Meu coração sincero te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que sou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seus olhos De ouvir da sua boca Que não passou de uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri